Hoje estou mais uma vez aqui no Retro Garage, dessa vez para testar um lá da Samara, um motor V2112 no Drag Race. Certo, vejamos como ele se sai, estamos contra outro lá da Samara. Bom, estou conseguindo ultrapassar. Passei a marcha antes, eu podia ter passado um pouquinho depois. Contra outro Samara. Ah, passei a marcha antes, não estou com essa mania. Agora estamos contra um Samara Tunai. Vejamos se eu consigo acompanhá-lo. Talvez eu perca só porque eu passei essa marcha antes. Vejamos outro Samara Tunai. Passei a marcha antes. Ué, eu passei a marcha certa. Agora, um lá da Samara aparentemente original. Vejamos. Estou conseguindo ganhar o dele. Bom, cá estamos novamente com o lado da Samara do nada. Apenas estão comparecendo o lado da Samara. Isso é uma coisa que pede um pouco a graça, porque a gente não sabe como que o carro se comportaria com outros carros, além de modelos como ele mesmo. A única coisa que muda é a mecânica, o motor. Mesmo assim, em alguns casos, eles têm os mesmos motores, como o caso desse aqui. Normalmente um carro diferente, um Volga. Bom, vejamos. O Volga realmente, ele parece ter mais dificuldade para acompanhar o Samara. Eu acho que justifica por causa do peso dele, porque o Samara tem praticamente a mesma potência. São números próximos, mas o Volga é mais pesado. Agora, contra uma BMW E30, a EDMzinha. Talvez o Samara não vai aguentar, eu não sei. Será que ele aguenta? Não, não deve não. Porque mesmo se tiver com o motor M102, é muito mais potente. Agora, novamente, com o Samara. Que parece ser original, mas acaba que talvez tenha um motor diferente. Estou conseguindo distanciar dele. Ele parece ter o mesmo motor, eu não sei. Ele está me alcançando agora, porque eu passei a marcha errada. Agora, para fechar com chave de ovo, um lado Samara azul escuro. Mas bem escuro mesmo. Certo. Estou conseguindo. Parece que ele quase se aproximou de mim. Então, foi este o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto